Tá ligado? Essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar É o leleque do leque que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck Na praça das 7 até 7 roubando, o tempo foi voando, virou um 5x7 Destrava a matraca na cara do cara que fala pros cara roubar na quebrada Mas quando pegar esse canalha se rasga na bala, esse cara que vale de nada Na pista nós jogamos motor no calor, namorei e tive dor, então foda-se o amor Eu não guardo rancor, mas cê guarda essas cor que eu te dei com amor, porque elas tem valor Sou o menor vagabundo vivendo no mundo, te falo com poucos, mas ando com o mundo Mas em casa eu me vejo passando na TV, não se esqueça que um dia eu falei pra você É o leleque do leque que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck Na praça das 7 até 7 roubando, o tempo foi voando, virou um 5x7 Destrava a matraca na cara do cara que fala pros cara roubar na quebrada Mas quando pegar esse canalha se rasga na bala, esse cara que vale de nada Na pista nós jogamos motor no calor, namorei e tive dor, então foda-se o amor Eu não guardo rancor, mas cê guarda essas cor que eu te dei com amor, porque elas tem valor Sou o menor vagabundo vivendo no mundo, te falo com poucos, mas ando com o mundo Mas em casa eu me vejo passando na TV, não se esqueça que um dia eu falei pra você É o leleque do leque que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck Na praça das 7 até 7 roubando, o tempo foi voando, virou um 5x7 Destrava a matraca na cara do cara que fala pros cara roubar na quebrada Mas quando pegar esse canalha se rasga na bala, esse cara que vale de nada Na pista nós jogamos motor no calor, namorei e tive dor, então foda-se o amor Eu não guardo rancor, mas cê guarda essas cor que eu te dei com amor, porque elas tem valor Sou o menor vagabundo vivendo no mundo, te falo com poucos, mas ando com o mundo Mas no caso eu me vejo passando na TV, não se esqueça que um dia eu falei pra você É o leleque do leque que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck Na praça das 7 até 7 roubando, o tempo foi voando, virou 5x7 É o leleque do leque que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck Na praça das 7 até 7 roubando, o tempo foi voando, virou 5x7